VULU KIDS E uma em uma E a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas Pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas Pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas E a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de três em três Pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três Pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro Pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro Formigas marcham de quatro em quatro E a formiguinha branca a porta E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Oi, eu sou o Johnny da Lulu Kids Vamos nos divertir juntos A Ransom Sam A Ransom Sam A Ransom Sam Tule, culi, 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 culi Ransom Sam Mãos para cima Nunca desista Cante comigo Vamos brincar Sem parar A Ransom Sam A Ransom Sam Cule, culi, culi, culi Ransom Sam A Ransom Sam A Ransom Sam Cule, culi, culi, culi Ransom Sam A Ransom Sam E agora, mais rápido A Ransom Sam A Ransom Sam Cule, culi, culi, culi Ransom Sam A Ransom Sam A Ransom Sam Cule, culi, culi, culi Ransom Sam A Ransom Sam A Ransom Sam A Ransom Sam Cule, culi, culi, culi Ransom Sam A Ransom Sam A Ransom Sam A Ransom Sam Cule, culi, culi, culi Ransom Sam Mãos para cima Nunca desista Vamos cantar a todo vapor Seja o mais rápido cantor A Ransom Sam A Ransom Sam Cule, culi, culi, culi Ransom Sam A Ransom Sam A Ransom Sam Vamos, mais rápido ainda! A R Sensão, A R Sensão A R Sensão, A R Sensão A R Sensão, A R Sensão Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rápido cantor Esclavos de Jó, jogavam caxanga, tirapões Deixa ficar, guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá Esclavos de Jó, jogavam caxanga, tirapões Deixa ficar, guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá Esclavos de Jó, jogavam caxanga, tirapões Deixa ficar, guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá Esclavos de Jó, jogavam caxanga, tirapões Deixa ficar, guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá Você conhece o confeiteiro, confeiteiro, confeiteiro Você conhece o confeiteiro que mora na cidade Sim, eu conheço o confeiteiro, confeiteiro, confeiteiro Sim, eu conheço o confeiteiro que mora na cidade Você conhece o policial, policial, policial Você conhece o policial que mora na cidade Sim, eu conheço o policial, o policial, o policial Sim, eu conheço o policial que mora na cidade Música Você conhece o carteiro, o carteiro, o carteiro Você conhece o carteiro que mora na cidade Sim, eu conheço o carteiro, o carteiro, o carteiro Sim, eu conheço o carteiro que mora na cidade Você conhece o bombeiro, o bombeiro, o bombeiro Você conhece o bombeiro que mora na cidade Sim, eu conheço o bombeiro, o bombeiro, o bombeiro Sim, eu conheço o bombeiro que mora na cidade Vamos bater palmas, contar e bater palmas Vamos bater palmas, um, dois, três Bate palmas pra mim, agora é sua vez O dia todo assim, um, dois, três Vamos bater palmas, contar e bater palmas Vamos bater palmas, um, dois, três Bate palmas pra mim, agora é sua vez O dia todo assim, um, dois, três Vamos bater palmas, contar e bater palmas Vamos bater palmas, um, dois, três Bate palmas pra mim, agora é sua vez O dia todo assim, um, dois, três Perto de casa tem um gato Procurando por um rato Fica no lixo a remexer Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Uma delícia Um ano se passou Tan-tan, taran-tan-tan O Senhor Gato se casou Tan-tan, taran-tan-tan Agora são oito gatinhos Tan-tan, taran-tan-tan Querendo comer ratinhos Dança, dança O Senhor Gato Não precisa ser malvado O Gato Papai virou E bonzinho ele ficou Perto de casa tem um gato Tan-tan, taran-tan-tan Procurando por um rato Tan-tan, taran-tan-tan Fica no lixo a remexer Tan-tan, taran-tan-tan Pra encontrar o que comer Dança, dança Senhor Gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Tan-tan, taran-tan-tan-tan O Senhor Gato se casou Tan-tan, taran-tan-tan Agora são oito gatinhos Tan-tan, taran-tan-tan Querendo comer ratinhos Tan-tan-tan-tan-tan... Tança, dança Senha Gato Não precisa ser malvado O Gato Papai virou E bonzinho ele ficou Formigas mexem de um, vem uma pra lá Pra cá, formigas mexem de um, vem uma pra lá Pra cá, formigas mexem de um, vem uma E a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chua Bum, bum, bum Formigas mexem de duas em duas pra lá Pra cá, formigas mexem de duas em duas pra lá Pra cá, formigas mexem de duas em duas E a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chua Bum, bum, bum Formigas mexem de três em três pra lá Pra cá, formigas mexem de três em três pra lá Pra cá, formigas mexem de três em três E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas mexem de quatro em quatro pra lá Pra cá, formigas mexem de quatro em quatro pra lá Pra cá, formigas mexem de quatro pra lá E a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Grafinho, pacado pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Grafinho, facado pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Tchuu, tchuu Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho Pacado pão Sou um saleiro Açucareiro Uma batedeira Panela de pressão Tchuu, tchuu Taça Chaleira Colher 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 Prato fundo Prato raso Grafinho Pacado pão Chaleiro Açucareiro Batedeira Panela de pressão Taça Chaleira Colher Colherão Prato fundo Prato raso Grafinho Facado pão Chaleiro Açucareiro Batedeira Panela de pressão Tchuu, tchuu Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho Pacado pão Sou um saleiro Açucareiro Uma batedeira Panela de pressão Tchuu, tchuu, tchuu Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho Pacado pão Sou um saleiro Açucareiro Uma batedeira Panela de pressão Tchuu, tchuu Tchuu, 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 tchuu Hickory de Cory Dock O rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Hickory de Cory Dock Hickory de Cory Dock O rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Hickory de Cory Dock Hickory de Cory Dock O rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Hickory de Cory Dock Hickory de Cory Dock Hickory de Cory Dock Hickory de Cory Dock ita dock O rato subiu no relógio O rato subiu no relógio Zigalu, Zigalu Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zigalu Zigalu, Zigalu Zigalu, Zigalu Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 ziggalu, ziggalu Uh, 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 ziggalu, ziggalu Um passo para frente, um passo para o lado Mexa as mãos por de uma vez, yeah Uh, 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 ziggalu, ziggalu Uh, 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 ziggalu, ziggalu Dê uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco Uh, 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 ziggalu, ziggalu Uh, 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 ziggalu, ziggalu Ande como um pingo, intoque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 ziggalu, ziggalu Uh, 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 ziggalu, ziggalu Suba soma as cenas, faça a careta Emite um astronauta no espaço Na ponta dos pés, como uma girafa Pule como um sapo, tem risada O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, ó, ó Foi o fundo anjo do mar, mar, mar Uma estrela do mar O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, ó, ó Foi uma estrela do mar, mar, mar Uma lagosta O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, ó, ó Foi uma lagosta no mar, mar, mar Um cavalo marinho O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, 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 achar O marinheiro foi pro mar, 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 mar Uma tataruga, o marinheiro, ó Uma tataruga no mar, mar, mar O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou Foi uma raia no mar Uma água viva O marinheiro foi pro mar Pra ver o que podia achar Mas tudo que ele encontrou Foi uma água viva no mar Um golfinho O marinheiro foi pro mar Pra ver o que podia achar Mas tudo que ele encontrou Foi um golfinho No mar O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, 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 au O que você vê? Vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? Vejo uma ovelha Vejo uma ovelha Pe, 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 pe O que você vê? Vejo um porco Oi, oi, oi O que você vê? O que você vê? Vejo uma galinha Co, co, co O que você vê? Vejo um pato Qua, 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 qua O que você vê? Vejo um sapo Bebê, bebê, bebê Descendo a montanha Ela vem Descendo a montanha Ela vem Descendo a montanha No seu carrinho bacana Descendo a montanha Ela vem Em seu cavalo branco Ela vem Em seu cavalo branco Ela vem Em seu cavalo branco Descendo a montanha Em seu cavalo branco Ela vem Quando ela chega Todo mundo Vem pra ver Quando ela chega Todo mundo Vem pra ver Quando ela chega Todo mundo Se reúne em um segundo Quando ela chega Todo mundo Vem pra ver Descendo a montanha Ela vem Descendo a montanha Ela vem Descendo a montanha Descendo a montanha Descendo a montanha Ela vem Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo Bem quentinho Já vai acabar Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo Bem quentinho Já vai acabar Ele tem o mundo inteiro Em suas mãos 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 Ele tem o vento e a chuva Em suas mãos Ele tem o vento e a chuva Em suas mãos Ele tem o vento e a chuva Em suas mãos Ele tem o mundo inteiro Em suas mãos Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem um mundo inteiro em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem um mundo inteiro em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Construa com barro e pedra Barro e pedra, barro e pedra Construa com barro e pedra Minha senhora Barro e pedra vão ruir Vão ruir, vão ruir Barro e pedra vão ruir Minha senhora Construa com ouro e prata Ouro e prata, ouro e prata Construa com ouro e prata Minha senhora Minha senhora Ouro e prata irão roubar Irão roubar, irão roubar Ouro e prata irão roubar Minha senhora A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Cabeça Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Joelho Pé Olho Ouvido Boca Nariz Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho e pé Pé Joelho Pé Olhos Ouvidos Boca E nariz Cabeça Ombro Joelho Pé Joelho Pé Joelho Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Joelho Pé Joelho Pé Jovelo Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Jovelo Pé Filho Filho Jovelo Mil Jovelo 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 maker Sra. Esconde, 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 aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Esconde, 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 aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Ei! Esconde, 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 aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vamos cantar juntos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos contar juntos Vamos contar juntos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora mais rápido Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, oito, nove, dez, joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu? É que ele me mordeu Foi Em qual dedinho? Foi Em qual dedinho? Foi no dedo? Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, amarrar o sapato, três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos, sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar Onze, doze, escava, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove, vinte, eu quero mamar Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar, é pra rolar É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três Eram três na cama e um caiu Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar, é pra rolar É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um na cama e um caiu Era um na cama e o pequeno disse Tenho muito sono O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Qua qua, qua qua A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua qua, qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Qua qua, qua qua A patota vem chegando, remexendo e dançando E dançando todo mundo vai cantar Qua qua, qua qua Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Qua qua, qua qua A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua qua, qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Qua qua, qua qua A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua qua, qua qua Veste as asinhas, vai de lá pra cá Dá uma viradinha, faz a dancinha do patinho qua qua Negra ovelha lã você tem Sim senhor, sim senhor, lá no armazém Uma pro doutor, uma para a dama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama Negra ovelha lã você tem Sim senhor, sim senhor, lá no armazém Uma pro doutor, uma para a dama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama Meu gatinho, meu gatinho por onde estava Eu fui pra Londres ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho que foi fazê-la Um ratinho eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho estava feliz Sim eu também viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho qual foi o menu Um prato grande cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho onde mais foi Para Nova York fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho, gostou da vista A cidade tem as luzes mais lindas Acorda, acorda, porquinho rosa Acorda, acorda, porquinho rosa Vem brincar Vem brincar com a gente Sim, sim, sim Vem brincar com a gente Sim, sim, sim Vem brincar com a gente Sim, 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 sim Vem brincar com a gente Sim, 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 sim Acorda, acorda, porquinho rosa Acorda, acorda, porquinho rosa Vem brincar com a gente Sim, 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 sim Vem brincar com a gente Sim, 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 sim Vem brincar com a gente Não, não, não Pula, pula, porquinho rosa Pula, pula, porquinho rosa Tchau, tchau Eu vou a feira com a minha amiga Kate Tudo que eu vejo é legal e verde Couve, abobrinha, selga, espinafre Não é tão difícil assim comer saudável Verde, verde Verde, verde Verde, verde Algo gostoso e doce nós queremos ter E tantas outras coisas que vamos comer Maçãs, uvas e também muitas geleias Coisas deliciosas e de cor vermelha Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Papai gosta de banana, então vou comprar Limões, milho e mel pra mamãe vou levar Tem queijo e coisas amarelas ao redor Me dê um sorvete de baunilha, por favor Porque eu não acho nada azul para comer Borboletas são tão lindas, mas não pode ser O céu é azul, mas não deve ser tão gostoso Azul que seja comestível não encontro Azul, azul Ah, eu esqueci das blueberries Azul Azul, azul Ales Chaqueza O de mestre Ales Chaqueza Tenho lápis coloridos Um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos Quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez Lá, 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 lá Lá, 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 Como é bom desenhar junto com vocês Ganso, ganso, ganso Por que está andando? Pra cima e pra baixo Que está procurando Pequenos gravetinhos Para pôr no ninho De gibre e ração Para os gansinhos Ganso, ganso, ganso Por que está andando? Pra cima e pra baixo O que está procurando Os gansinhos vêm cantando Quá, quá, quá Comidinhas procurando Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá Quá, quá Quá, quá Amo as montanhas Eu amo as colinas As flores do campo Narciso, margaridas Amo o brilho da lareira E o calor da sua fogueira Pum de ara, pum de ara Pum de ara, pum de ara Pum de ara, pum de ara Pum de ara, pum Amo as montanhas Eu amo as colinas As flores do campo Narciso, margaridas Amo o brilho da lareira E o calor da sua fogueira Pum de ara, 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 pum de aratá Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Pum de arapum 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 Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Rumo à nascente Rumo à nascente